Dentro da conferência de mercadorias, anote quais são as regras que ela precisa cumprir na conferência desse pedido. Verificar se está ok com o pedido, verificar se o produto está ok, se não tem embalagem rasgada, se não tem embalagem velha, se não tem embalagem desbotada, verificar isso e, obviamente, verificar também a data de validade. Então, você vai colocar todas essas regras. Com isso, você evita muitos problemas, muitos, muitos, muitos problemas na hora de você fazer a gerência do seu estoque. Porque você está já fazendo uma pré-conferência antes de você receber. Antes de você receber, você faz essa pré-conferência toda. Ok, passou em todos os requisitos? Pode. Então, agora eu vou dar ok porque está tudo certo. Então, todos esses pontos para que você consiga analisar antes de você efetivamente receber o produto. Não é só receber, né? Ah, vou só assinar aqui e pronto. É muito além do que uma assinatura. Tem todos esses processos para que sejam conferidos antes de você assinar. Isso vai te evitar muita dor de cabeça lá na frente.